Música É o ninizio É o ninizio, mamãe, é Cadê o papai? Cadê o papai? Mamãe Ei mamãe, cadê mamãe? Mamãe Eu vou pegar esse ninizio Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar esse ninizio Eu vou pegar a minha vida Eu vou pegar Grita, grita Grita Grita, mamãe Eu vou pegar 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 Não é a pedra da bochita gostosa Eu vou pegar Eu vou pegar Cadê mamãe? Cadê o ninizio? Amor Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? Eu vou pegar